A Câmara de Vereadores Pense bem na hora de votar Seu voto não tem preço, tem consequência No seu salário e na sua vida funcional Vote Vanet 50 Sou professora e mãe e quero falar com você, mulher trabalhadora Que cuida de toda a família Que controla o orçamento da sua casa Que em muitos momentos não tem com quem deixar seus filhos E nos piores momentos também não tem um hospital Para garantir a vida daqueles que você ama Queremos construir com você uma nova cidade O PSOL e você, mulher Dobraremos o número de creches E a escola integral E um posto médico em cada bairro Será uma realidade Dobrar o número de creches Ampliar o número de escolas integrais Um posto médico em cada bairro Mais investimento no programa de saúde da família Um hospital em cada distrito Criação do centro de humanização Para atendimento às mulheres e aos dependentes químicos PESSOL PESSOL Música